Fala aí rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Fábio DFC Tamo aqui hoje rapaziada pra começar mais um vídeo Como vocês tão vendo aí rapaziada Tamo num lugar diferente Que estamos no sítio rapaziada Tá meio de noite rapaziada A gente não ia gravar esse vídeo pra vocês Mas como a gente resolveu gravar pra vocês A gente veio aqui no sítio pra gravar E tô aqui rapaziada ó Com a fã do meu primo Cristiano Pra poder gravar rapaziada pra vocês É um vídeo meio triste porque Essa fã que vocês tão vendo aqui rapaziada Agora nesse exato momento Não vai ter Mais aqui no canal Fechou rapaziada Como vocês viram aí ele anunciou o projeto da moto dele Que é o projeto Tifan Pra muitos aí que conhecem sabem qual que é esse projeto rapaziada Tá aqui meu primo rapaziada Cristiano E ele que vai começar a iniciar o projeto aí da Tifan Eu falei no outro vídeo aí que eu tô querendo montar uma Titana De jeito cinza aqui A gente vai fazer um projeto tipo a fã com as peças da Titã As carenagens da Titã Então é a Tifan É isso aí rapaziada A gente vai começar a mexer hoje Já lá tá aqui ó Agora o que? A gente tá aqui apesar do que a moto na cozinha Porque Mano lá fora tá frio E também não tem Não tem coisa nenhuma luz lá Não tem iluminação Não tem iluminação direito Então a gente vai fazer o vídeo aqui pra vocês O meu primo tá ali também ó Preparando o rango Então partiu Pra gravação Hoje rapaziada O que a gente vai gravar vai ser Colocando isso aqui rapaziada Que é a alça da Titã na fã Se liga rapaziada O jeito que vai ficar o baguizão aí ó Vamos colocar aqui e desmontar rapaziada Segura as imagens aí Da gente é Colocando a alça tá rapaziada Eu só vou fazer tipo assim Tirou o banco Vocês vão ver o vídeo aí rapaziada Beleza? Eu não vou mostrar passo a passo Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande rapaziada Então segura Aí Segura aí rapaziada Que já a gente volta com o vídeo pra vocês Já desmontando a moto Fechou? Mas antes da gente partir Já vai deixando seu like Inscreva-se aqui no canal Deixa muito seu like rapaziada E muito seu comentário Chegando aos mil inscritos Como vocês sabem A gente vai ter um sorteio aqui no canal Que logo logo a gente vai estar soltando Esse vídeo pra vocês Fechou? Então partiu pro vídeo Rapaziada Gravando ele aqui ó Aça mano Tá tirando as É doze aí? É Tá tirando a alça Ô Ronda Pelo amor de Deus Ronda Ajuda a nós Os cara quer apertar aqui Quer Prensar Tirar sangue Pelo amor de Deus Nossa chave Ele era treze Eu soubesse Tinha trazido Não Olha isso aqui Ah não Esses parafusos aí É em polegada E a chave é em milímetro Como que a Ronda Põe parafuso em polegada E chave em milímetro Na moto? Falta de pensar Ou é a chave que veio aberta Pega a sua pra ver Se tá aberta A minha também tá aberta Porque eu fui usar a doze Esses dias Tava aberta Mas então Ou é o parafuso Que é em polegada Que aí tinha que ser Tipo uma chave maior Que onze E menor que doze Ah mano Não vai velho Os contrários Não é Não é Não se forçar Vai rodar aqui Nem vai zoar Parafuso Não é Descoxou Só do Descoxou Os dois de baixo Aí rapaziada Acabamos de tirar A alça A alça Original Ronda Quem quiser Tá ganhando 700 Agora vamos colocar Essa paralela Ela é uma alça Essa é de 50 conto Ah 50 conto Essa alça aqui Eu peguei no Mercado Livre Vocês devem ter visto No outro vídeo Ela é tipo O formato da Titã Mas ela tem o encaixe Os parafusos Para a fan Para não precisar Trocar a rabeta Agora o Euler Tá pegando Já veio os parafusos Com ela Tem que ser uns parafusos maiores É que eles não precisam Trocar a rabeta Porque a rabeta dele Tá nova ainda Por enquanto Sempre teve nova Sempre vai estar Porque agora Já é chave 3 A rabeta da Otamatsu Tava testada Quebrada Fodida Essa daqui Tá nova Essa daqui Tá zera Rapaziada Vocês nunca viram Uma oficina Dentro da cozinha Vai sair na janta E já vai E ainda Ele ao dano da moto Em vez dele coxar O irmão dele Que tá coxando Eu tô coxando Aqui a cara Para a rabeta Eu tô coxando Filmei Filmei Que eu vou Terminar a janta Ó a coxando Mais rabetinha aqui Você tá coxando Na rabeta Coxando a rabeta Nele Nossa Enfriou torto No buraco Nele Rapaziada Esse negócio Se você coxar torto É Foda Rapaziada Não coloque torto Se não A hora de sair Dá um trabalho Aí tem que passar Um olhinho É isso aí Rapaziada A gente vai Tentar encaixar No buraco Depois a gente Volta com o vídeo Rapaziada Tá colocado Em parafusado O pessoal Tá dando uns Apertos Já era Filmei Eu tô colocando Banco Eu gostei O banco tá sujo Aí rapaziada Uma nova titã Por isso que a fã Vai embora do canal Porque chegou A titã Já era Rapaziada Banco no lugar Tá chulé já Aqui ó Limpa aí pra mim Pronto Ó Ficou style Agora só dar uma Acoxada Nos prafusos aí Pra ver se dá certo O buraco agora Sem que terminar É parafusar o banco Aqui a gente Volta com o vídeo Rapaziada Como vocês viram Eu não sei se eu consegui pegar Eu tava chupando Leitinho na casa É rapaziada Eu tava chupando Leitinho na casa Eu não sei se pegou no vídeo Mas se pegou no vídeo Vai aparecer aí Rapaziada Rapaziada Então como vocês viram Agora sem mergadeira Como vocês viram A alça da moto Tá aí rapaziada Acho que ficou Meio que top Meio que top Eu gostei Combinou Que manda Vai Que manda é o dono Rapaziada Aqui não vai dar Pra filmar muito bem Por causa que tá Foda Mas ó Criou eu que ficou Da hora rapaziada Eu curti Só que eu acho Que tinha que ser uma prata Não é a ponta de vista Mas cada um tem um gosto Rapaziada Mas ficou top Comenta aí O que vocês acharam Rapaziada Da alça Da titã Só que não é da titã Rapaziada É própria pra fã Mesmo essa daqui Fechou rapaziada Deixa o seu comentário Deixa o seu like Inscreva-se aqui no canal Ative o sininho Na descrição Pra você não tá perdendo Nenhum vídeo Aqui do nosso canal Fechou rapaziada Como vocês viram Esse foi o vídeo Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixando muito seu like Fechou rapaziada E rapaziada A gente também tá pensando Em fazer uns vídeos de racha Aqui 160 versus 160 125 versus 160 Comenta aí O que vocês acham Today 200 Não fala que 200 Eu não ouvi Today 200 aí Verso 125 Verso 160 A gente vai tá Fazendo esse racha Todas combinação possível É Todas combinação possível Então já Deixa aqui nos comentar Quem que vocês quer Que seja o primeiro racha Rapaziada Qual Das motos Se vocês querem O primeiro racha Tipo 160 versus 200 160 versus 120 Deixa aqui nos comentários Que a gente vai tá Lendo todos os comentários E a gente vai tá fazendo O comentário Que vocês pedir E a gente vai tá Fazendo o primeiro O primeiro vídeo De racha Eu só ia falar Que como a gente vai montar Uma titã nessa Dá pra ver Tipo fã e titã Porque nós sabemos Que as duas fãs Andam junto Agora colocando As titã Pra ver se segura um pouco É isso aí rapaziada No próximo vídeo Como vocês já vão ver É as asas da titã Que a gente vai colocar Rapaziada Então a gente vai fazer Também esse vídeo Pra ver se tem Alguma diferença Da titã Pra fã Fechou rapaziada Que as asas Daí no caso Vai ser da titã Muitas pessoas falam Que a asa da titã Segura um pouco mais Que a fã Não sei se é verdade A gente vai tirar Essa prova pra vocês Aqui no canal Fechou Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito seu like Tamo junto Valeu é nóis E fui I give in to The lesser fight